Hoje tem jogo do Botafogo, peço a sua inscrição. Gente, pô, falta 9 inscritos para a gente chegar a 59.200 e aí já chegar faltando 800 para 60.000. Então, pô, sou botafoguense, né? Estou tentando ir nos jogos do Botafogo a partir da Libertadores da semifinal para trazer uma cobertura especial. Então, eu só peço aqui embaixo a sua inscrição. Eu só peço aqui embaixo para você dar o seu like, participar aqui do canal, porque a sua inscrição é de graça, não paga nada. E hoje a gente vai trazer uma super cobertura de Botafogo e Grêmio lá no Mané Garrincha. O Gerson, né, é um cara que provocou muito o Botafogo no ano de 2020, quando o Flamengo ganhou os títulos. E é um jogador que, quando passava do respeito, todo mundo batia palma. A mídia batia palma. Só que hoje o jogo virou. Hoje o Botafogo está no protagonismo e o Flamengo vive uma crise. E aí eles colocam o Fair Play Financeiro, Caso Luiz Henrique, Joe Tex, Sorra, o Mentiroso, STJD, tudo de ruim para o Botafogo. E para o Gerson, que lá atrás foi soberbo, né, foi provocador, era lindo. Então a gente vive num país que a mídia não gosta do Botafogo. E é o que a gente tem que fazer? Se unir, dar as mãos, se abraçar. Mesmo que a gente, às vezes, entenda que um canal é melhor do que o outro, que um torcedor é mais pessimista que o outro. Mas é o momento de a gente se unir, porque realmente o que acontece no jornalismo brasileiro, no jornalismo esportivo brasileiro, em geral, é tudo para o seu próprio interesse. E aí deixem aí nos comentários o que vocês acham. Deixem aí nos comentários como vocês veem isso tudo que eu trouxe aqui. E também você vê esse momento atual do Botafogo. Abraço!